Oh lampião da esquina, alumei a rua abaixo, eu perdi o meu anel, as escuras não o acham, as escuras não o acham, deixei-o cair na mão. Agradeço em primeiro lugar a presença de vocês, agradeço também aos palestrantes que tão gentilmente nos honraram, eu irei apresentando a mesa a mesa depois, tem algumas pessoas que eu gostaria de agradecer em particular, alguns pais e alguns amigos que estão aqui ajudando na organização, o Fábio Paranhos, que está um amigo já de muitos anos, que está nos ajudando com os certificados, para quem precisar de certificados, o Paulo Afonso, que é um pai do GPH que veio do Rio, que vai estar ajudando com os livros, eu agradeço também o Mike, nosso coordenador publicitário, que recriou o visual da comunicação do GPH, agradeço muito às mães e jovens que estão aqui me ajudando, né, e principalmente nosso jovem coordenador do projeto Purpurina do GPH, o Matheus Emílio Pereira da Silva, pela sua dedicação e esforço no planejamento e organização desse seminário. Matheus, obrigado, meu amor, é ele, viu gente? Então, agradeço a ajuda financeira dos pais do GPH e principalmente a uma mãe do Tocantins, que não está presente, Alice Pato, sem ela não haveria o seminário Travessias. Eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito rapidamente, né, a significação de base que sustenta essa ação, né, no título Travessias. Então, Travessias sugere a vida de todos nós, que é uma difícil travessia, infelizmente para as minorias LGBTs essa travessia é mais difícil e perigosa ainda, né, Então, essa identificação permite que nós façamos uma parceria que vamos todos juntos, vamos de mãos dadas, né. O barquinho é o símbolo do seminário, né, então, domingo à tarde, eu e minha filha Silene, que é tetraplégica, não vai poder estar aqui hoje, infelizmente, né, nós fizemos os barquinhos, que é o símbolo da travessia, né, e deixa eu ver o que mais. Um dos objetivos do seminário que eu acho importante é que o seminário pretende ser uma ponte entre a academia e o social, né, Então, nós não estamos querendo aqui só falar de pesquisa, mas nós queremos falar com as pessoas, né, afinal, a universidade, ela, quem banca a universidade é a sociedade, então, queremos dar voz ao público que está aqui. Então, por isso, os meninos nossos do Projeto Purpurina falaram o microfone aberto. Só que aí nós temos um pequeno problema, né, que é, as pessoas vão poder fazer perguntas somente, infelizmente, não vão poder fazer considerações e argumentar só perguntas, porque senão não dá tempo, né, nós temos um tempo curto, né, mas eu gostaria que vocês perguntassem, né, então, eu pedi aos palestrantes que diminuíssem o tempo para que o público pudesse ter voz, né, e, bom, então, eu vou chamar a primeira mesa, né, Ah, quem precisar de certificado, né, tem o lá fora e depois no intervalo os livros. Bom, a primeira mesa, ficamos muito honrados, né, e alegres com o nosso palestrante, né, que nos honrou muito, João Silvério Trevisan, que apareceu no documentário, né, que é um escritor do qual o Brasil se orgulha muito, premiadíssimo, né, só prêmio Jabuti deve ter ganho uns três, prêmio na Alemanha como escritor, né, e que é, como vocês viram, né, um decano militante LGBT do qual a comunidade, todos nós, tem muito orgulho. Então, eu chamo o professor João Silvério Trevisan para virar a mesa, por favor. Também está na parte da mesa a Lívia Pérez, que é a diretora desse maravilhoso documentário. Gente, eu fiquei encantada quando eu vi o documentário, é um trabalho nota 10, eu dei aula de cinema e TV, né, na universidade, então, acho que dá para eu avaliar um pouquinho os trabalhos, né. Então, ela também vai fazer parte da mesa, também vai nos dar essa honra. Então, eu chamo a Lívia para a mesa. Ela não está aí? Também vai fazer parte da mesa o professor doutor Marcelo Modesto, que é muito importante, porque, por acaso, é meu filho. Marcelo é professor da FEFE Leste, né, do Departamento de Linguística, né, e um dos meus sete orgulhos. Eu tenho sete orgulhos e ele é o caçula. Então, eu dou a palavra ao João Silvério Trevisan, ao professor. Muito obrigado por vocês estarem aqui numa torre da tarde de sexta-feira, torre no sentido do agito. e obrigado pelo interesse em saber um pouquinho do que é que aconteceu nesse país. Muita gente aqui, antes de vocês nascerem. O que eu posso dizer, além do que vocês ouviram no filme, vão ouvir a Lívia falando e poderão ver através do próprio DVD que está à venda lá fora, não é, Lívia? Eu lembrei, mas a Lívia esqueceu de falar do DVD. Tem vários livros lá fora, também tem livros meus, inclusive, os que sobraram das edições que estão esgotadas. O que eu posso dizer a vocês a título de introdução para o filme que vocês, uma parte já viram ou poderão ver pelo DVD, é que é um pouco da minha própria experiência que contextualizaria mais proximamente o evento Lampião que aconteceu no Brasil de uma maneira realmente surpreendente. Quando a gente olha para trás e vê a existência desse jornal debaixo do tacão dos militares e sob fogo cerrado frequentemente dos seus amigos, dos supostos amigos de esquerda. Eu, pela primeira vez, soube da existência de um jornal de temática homossexual voltado para homossexuais em Berkeley, na Califórnia, onde eu morei por em torno de um ano e meio, graças à presença, à existência do Gay Sunshine, que era um jornal de San Francisco, uma cidade que ficava no lado oeste de San Francisco. San Francisco era o lado oeste, East Bay. E a presença do Gay Sunshine na comunidade, na gay community, foi um conceito que eu aprendi, eu nem sabia que existia uma comunidade gay e, de fato, existia lá, era uma coisa absolutamente surpreendente a maneira como nós esperávamos a publicação desse jornal, desse mensário Lampião. E, obviamente, o editor sabia o que é que ele estava fazendo e qual o público com o qual ele estava se comunicando. Então, o jornal se tornava uma espécie de material de discussão, porque trazia entrevistas com Jean Genet, com Alan Ginsberg, com inúmeros personagens referenciais para essa comunidade gay, além de temas muito candentes. Era um jornal, obviamente, muito diferente do que nós viemos a fazer, porque tinha uma coisa maçuda, mas era um material que servia para que as pessoas, para que nós pudéssemos discutir. Vocês imaginem, hoje nós temos um conceito como homofobia, um conceito como sexismo. Tudo isso era muito novo naquele período, era 1973, quando eu fui para lá. E, sobretudo, a comunidade gay estava elaborando os seus próprios conceitos. Nós pegamos muita coisa das feministas, elas nos tinham já oferecido uma estrada aberta, elas nos ofereceram isso de graça, e havia uma comunicação muito importante entre feministas e homossexuais. Então, eu só estou contando um pouco essa coisa para vocês, como me mobilizou a existência de um jornal homossexual voltado para a comunidade homossexual, alguma coisa impensável naquele período no Brasil, porque, inclusive, não havia uma ideia mínima de comunidade homossexual. Quando nós recebemos o Winston Leyland, que era o editor e dono do jornal aqui no Brasil, em 77, foi 77, não é? O Winston veio para fazer uma antologia de literatura homossexual latino-americana, que se chamou Under the Volcano, não é? Era uma brincadeira com o livro do Malcolm Lowry, que também era alguma coisa de Volcano, ou eu estou confundindo, era Under the Volcano, do Lowry, e o nosso eu não me lembro. Mas, de qualquer modo, o Winston veio a propósito dessa antologia, e aí nós nos encontramos, e eu tinha recém conhecido Darcy, e o Winston marcou uma reunião em casa. Isso está no filme? Está tudo no filme, eu estou repetindo tudo. Estou achando que estou contando a história mais vibrante do mundo, e já contei isso. Mas não importa de qualquer modo. De qualquer modo, nós fizemos essa reunião em casa do Darcy para conversar com o Winston, e para entrevistar o Winston, enfim, foi sim, porque acho que foi feita uma entrevista na grande imprensa com o Winston. E aí estava lá, Aguinaldo Silva, que veio do Rio de Janeiro, que eu acho que o Francisco Bittencourt também, o querido e falecido Francisco, que eu soube recentemente que morreu numa miséria. Eu passei um dia arrasado, não é, Lívia? O dia que você me levou lá o seu colega, que está trabalhando o material do Francisco. Enfim, estavam lá, junto com a gente, na casa do Darcy. E aí, depois da entrevista, a gente olhou um para a cara do outro e disse, mas escute, e por que a gente não faz uma coisa parecida com o Gay Sunshine aqui no Brasil? Então, a ideia começou assim. A presença do Lampião no contexto brasileiro daquele momento não foi uma presença pacífica, por vários motivos, em especial porque, primeiro, não havia um conceito de necessidade específica da comunidade homossexual, ainda que fossem pessoas de esquerda. Nós éramos todos e todas de esquerda, não é? Mas não havia esse conceito, como o Peter Fry disse, eu acho que eu também disse no filme, havia uma varinha de condão chamada socialismo que ia resolver o paraíso na Terra. Então, não ia ter mais machismo, racismo, homofobia, nada. E nós achávamos isso uma grande balela. nós sabíamos que eram lutas que deviam correr conjuntamente e o que se espraiava no meio da esquerda é que essa era a luta maior, era a grande luta e quando chegássemos lá nós iríamos, então, trabalhar as outras lutas. Ora, nós não éramos idiotas nem nada e sabíamos, por exemplo, o que estava acontecendo em Cuba, o que estava acontecendo na Albânia e o que tinha acontecido e ainda estava acontecendo na União Soviética, especialmente no período stalinista, que tinha sido barra pesadíssima com suicídios em série de homossexuais perseguidos, ainda que a esquerda não gostasse de levantar essa podridão debaixo do tapete. E nós viemos com essa perspectiva, nós temos que trazer para a comunidade homossexual a real situação em que nos encontramos, o abandono em que nos encontramos. Vocês não têm a menor ideia, às vezes eu estou conversando com as pessoas e digo, meu Deus do céu, na época do grupo Somos, a gente não tinha sequer orientação sobre doença venérea específica para homossexuais homens. No caso, éramos os homens que estávamos nos perguntando isso, mesmo porque no começo do Somos havia uma única lésbica, depois é que a coisa pegou no breu, mas a gente tentou nessa primeira fase trazer um manual de doenças venéreas para homossexuais que a gente conseguiu do Canadá, conseguimos os direitos e depois nós traduzimos e não tínhamos dinheiro para publicar, aquilo nunca foi publicado. Então, só para vocês terem uma ideia do abandono que a gente sofria, de como nós nos sentimos desamparados e a gente sabia, por exemplo, a questão, não havia AIDS, obviamente, mas a questão das doenças venéreas era uma coisa pavorosa, sífilis, gonorreias, enfim, muitas incidências, várias incidências de doença venérea e tudo nós estávamos começando, era uma linguagem que estávamos inaugurando, especialmente no Brasil. Então, o meu papel, por exemplo, ao chegar nos Estados Unidos era um papel crucial porque eu tinha vivido intensamente essa ebulição nos Estados Unidos e trazia, assim como vários exilados trouxeram ao voltar, eu trazia uma bagagem enorme que me tornava um ET, não é? Eu era um ET aqui no Brasil e eu pretendia compartilhar isso. então, era muito difícil nas nossas reuniões, tanto do Somos quanto do Lampião, a gente começar a manusear os conceitos para partir deles e fazer matérias e propor temas e pautas e no próprio propor debates dentro do Somos e a gente ia debater nas escolas, a gente fazia cartazes, olha, para fazer um cartaz no Grupo Somos a gente botava o cartaz no chão, bom, e agora? Como é que, o que você acha e você... Então, era uma coisa dramática porque estávamos começando no nosso Beabá dentro da tomada de consciência dos problemas existentes dentro da comunidade, específicos, não é? Aliás, se vocês quiserem perguntar, não é? Eu fiquei um pouco em dúvida com o Partido Comunista, eles não aceitavam os homossexuais, porque no meu livro, na entrevista do meu livro Vidas em Arco-Íris, mais de um entrevistado me disse que ele tinha que esconder que ele era comunista, que ele era homossexual. É verdade, eu tenho, por exemplo, tive uma amiga já falecida, infelizmente, lésbica, que era uma liderança da ação popular e ela não tinha a menor condição de falar do lesbianismo dela, pelo contrário, ela tinha que esconder, inclusive transar com colegas que, enfim, obrigavam quase a uma situação de estupro, não é? não se configurava, na verdade, como consciência do estupro, porque a situação era entre partidários, copartidários, não é? Mas a opressão era tamanha que não havia possibilidade sequer de você fazer uma reclamação desse nível. E se você se apresentasse como tal, você era botado para fora. o Gabeira menciona isso no Que é isso, companheiro, no livro dele, no primeiro, o Herbert Daniel entrou de sola quando ele chegou também do exílio, ele foi, eu não sei se o Aguinaldo confundiu um pouquinho quando fala que o Gabeira era, trabalhava numa sauna gay, era o Herbert Daniel que trabalhava numa sauna gay em Paris. O Gabeira era, acho que, maquinista de trem na Suécia em Estocolmo. Mas, enfim, e o Herbert chegou e pegou pesado, porque o Herbert veio com o namorado dele, com o Cláudio, e era um ex-guerrilheiro. Então, isso era uma coisa assustadora para as esquerdas que não estavam sabendo para onde nós íamos, que estavam com receio de perder em pé no terreno e porque eram terrivelmente autoritárias. e no caso do Partido Comunista não era uma questão só do Brasil. Você tem o caso célebre do Pierpaulo Pasolini que foi expulso do Partido Comunista, ele nunca se recuperou disso, aliás, foi um grande elemento na postura do Pierpaulo Pasolini antidogmática e contestadora, esse fato de companheiros dele de esquerda tê-lo tratado de maneira tão grosseira, autoritária e desrespeitosa. Ele foi, a carteira dele do partido foi caçada na Itália. Então, era assim, era uma orientação básica, o que se dizia sobre homossexualidade, que era homossexualismo na época, é um vício burguês. Eu nunca me esqueço, eu cheguei do exílio, depois de passar pelo México, eu cheguei com um livro, meu primeiro livro escrito, o Testamento de Jônatas Deixado a Davi, que era um livro de contos, e havia vários contos de temática homossexual, e eu cheguei desesperado para publicar, e um dos contatos que me deram foi com uns caras da editora Símbolo, que era uma editora comunista. E, desculpem, eu apresentei os meus originais, e depois de um bom tempo me chamaram para dizer que não podiam publicar aquele livro, porque a minha abordagem do homossexualismo era uma abordagem tipicamente burguesa. Mudaram um pouquinho o discurso, porque, na verdade, qualquer abordagem seria burguesa, mas o surpreendente é que me deram como exemplo, eu disse, mas então, vocês podiam me dizer o que é uma abordagem não burguesa? Eu não consegui entender como assim, não é? Que tem a ver, desculpe o cu com as calças, e aí eles me disseram, por exemplo, a homossexualidade do Pedro Paulo Pasolini, eles falaram, ah, eles não sabem, eles não sabem, além do quintal deles, o que aconteceu de fato. Eles estavam dando um exemplo para jogar o problema mais adiante, não é? Porque não sabiam como tratar disso, mas eles disseram, se você quiser, nós publicamos na nossa revista os seus contos políticos, mas não os de temática homossexual. Então, esse era o cotidiano. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Trazendo um pouco mais para a contemporaneidade, falando de partidos políticos, o trabalho da militância, eu percebo que continua muito dependente de governo, de partidos políticos, e depois, se você puder, eu gostaria que você comentasse na sua opinião, quais as vantagens e prejuízos disso, não é? Eu só estou preocupado com vocês dois. Estou caçando a palavra de vocês. Não é? Dá a palavra para eles depois. Minha pergunta é gravíssima, a resposta é gravíssima, inclusive. eu gostaria de saber, porque eu observo isso, não é? Esse, ainda estava conversando sobre verbas, não é? Que eu pedi verbas, verba uma vez e desisti, porque eu não podia fazer o que eu queria, era tudo, era dentro de umas, as normas deles, só tem que falar disso e disso, e eu não quis mais verba. E, quando eu peço verba, eu fico muito dependente de partido político. E aí, meu trabalho é apartidário, e como é que faz? É uma coisa terrível, Edith, eu acho um dos maiores dramas do ativismo homossexual no Brasil, ainda hoje. nós fomos cooptados pelos partidos políticos, especialmente os de esquerda, que se aproximaram, que se dignaram a aproximar da gente, e o histórico que nós temos da militância, do ativismo homossexual, é que nós somos interessantes para eles, até o ponto em que nós servimos. até o ponto em que a gente serve. Eu li uma entrevista outro dia, que eu dei num site do Estadão, alguém mexeu lá no Facebook e puxou, e eu estava impressionado, em 2014, eu fiz uma longa entrevista, em que eu entrei com um bisturi nesse problema, e uma das coisas que eu dizia, que eu dava um exemplo histórico, que foi a primeira manifestação, em 82, do grupo homossexual, juntamente com as feministas, e nós, que estávamos tentando nos aproximar das esquerdas, que éramos solicitados a cumprir padrões e dar respostas à altura do que a esquerda nos propunha, nós não tínhamos nenhuma volta. nessa manifestação, só apareceu um político, que foi o Suplicy. Foi uma exceção absurda, porque não apareceu um sindicalista, não apareceu uma liderança, nada, 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 e nós, a seco, e chegamos a receber merda do alto do edifício na Avenida Vieira de Carvalho, em São Paulo. Quer dizer, a gente éramos lá as genis, recebendo merda, e completamente abandonados pela própria esquerda. E aí chegou o momento em que a esquerda descobriu que era bacana ser moderna. E nós éramos o elemento essencial para a modernidade, tanto a questão homossexual como a questão antirracial, a questão feminista, a questão ambiental. Então, de repente, no momento em que isso tudo entrou na moda, nós viramos matéria de, além de manipulação, matéria de troca, o que acabou acontecendo sobejamente enquanto o PT estava no poder. Eu não tenho nenhum peixe em dizer isso, eu sei o que o PT fez de bom neste país e o que ele fez de ruim neste país, eu não tenho nenhum receio em dizer. E um dos problemas graves foi nos acoplar aos interesses do partido. Então, você tem toda a razão, nós fomos frequentemente abandonados quando precisávamos da presença. Em 2013 ou 2012, eu era a única pessoa na parada com um cartaz protestando contra o tal kit gay que a Dilma tinha cancelado por pressão da bancada evangélica. Eu estava lá com um cartaz duplo de frente e costas dizendo, presidenta, observe a constituição que é laica. Presidenta, nós não somos moeda de troca. Nós, homossexuais, não somos moeda de troca. Então, é um pouco perverso tudo isso, porque ao mesmo tempo que nós estamos tendo aliados, nós temos o tapete puxado quando não interessa mais aos nossos aliados. No tempo do Somos, já havia essa discussão severamente, que era a questão da autonomia dos movimentos sociais. O movimento social no Brasil acabou, não tem mais autonomia. O movimento social, os movimentos sociais no Brasil estão todos respondendo a partidos políticos, inclusive o sindical. E agora, mais do que nunca, porque vários partidos estão tendo as suas centrais sindicais. E tudo isso com o sentido de manipulação dos movimentos populares. eu sou uma pessoa extremamente angustiada diante dessa situação, porque desde a fundação do grupo Somos, nós discutimos severamente. Movimento social é movimento da sociedade civil. Se os partidos quiserem ser os nossos aliados, de bom grado, nós precisamos de aliados, mas não de patrões. E frequentemente fomos tratados por patrões. Eu não tenho nenhum peixe em dizer isso, porque foi barra pesada, foi barra muito pesada. Eu sei o que está escrito na história, eu conheço um pouco dessa história. Me lembro que nessa parada, um carinha veio quase me xingando, como você ousa falar mal da presidenta, ela não tem nada a ver com o peixe. Eu disse, ela é presidenta, meu bem, é claro que ela tem a ver com o peixe, é ela quem veio a público dizer que não apoiava nenhuma opção sexual, ainda usou esse termo, como se nós estivéssemos pedindo para ela apoiar uma opção sexual. Nós estamos fazendo uma proposta totalmente democrática, isso é uma democracia, então, com licença, nós queremos estar presentes nessa democracia, basicamente isso. Então, Edith, eu não sei se é uma palavra extremamente esquecida, eu acho que de propósito pela esquerda, que é a palavra autonomia. não existe movimento social sem autonomia. Isso é esquecido totalmente na esquerda brasileira, e eu lamento profundamente, e mantenho as minhas críticas o tempo todo, e sou muito solitário por causa das minhas críticas. Então, essa autonomia, essa palavra autonomia, fez eu me lembrar de algo que eu peço desculpas por ter esquecido. Nós temos esse espaço oferecido pela livraria, pela EDUSP, pelo Gabriel Simas, que é o gerente da livraria, e agradecemos muito, eu agradeço em nome do GPH, mas somente isso. O resto, o GPH e os amigos que nos ajudam, é que fizeram tudo, porque nós sabemos a importância da autonomia do nosso trabalho. Nós queremos ajudar as outras famílias e nossos filhos e sabemos que a autonomia é fundamental. Edith, só para complementar um pouquinho, para não me chamarem de antipetista, coisa que eu não sou, eu me lembro que a primeira briga que eu tive com o movimento homossexual nesse sentido foi quando o Serra era ministro da Saúde. O Serra introduziu uma série de coisas muito interessantes e outras nem tanto quando ministro da Saúde, uma das quais, enfim, toda a campanha em torno da AIDS já tinha sido muito bem organizada e isso é verdade, o Brasil é um dos países que tem o movimento de luta anti-AIDS mais bem organizado já há muito tempo, mas nessa época em que o Serra era ministro da Saúde já se começou a perceber essa interferência do ponto de vista de conceitos, então não era mais homossexual para fazer a campanha, era homem que faz sexo com homem, eu disse eu não quero ser homem que faz sexo com homem, desculpe para a sociedade brasileira eu sou viado, eu quero que ela saiba que eu sou viado e que ela não está me obrigando a nada e nem vai me obrigar a nada, se ela me trata como viado de um ponto de vista pejorativo, para mim não é, ela está enganada, então eu fiquei muito preocupado com essa tentativa de mexer em conceitos e era um conceito introduzido pelo governo por causa de um ministério que precisava desse conceito para fazer uma campanha anti-AIDS e eu fui escorraçado enfim bate-boca violento não vou aceitar que me imponham que imponham a comunidade conceitos a comunidade que vai fazer os seus conceitos pronto, então era para cumprimentar só essa coisa então vamos ouvir a Lívia sobre o que você quiser falar querida Oi, boa tarde a todas e todos obrigado Edith pelo convite obrigado Gabriel obrigado a vocês também por estarem aqui e vou aproveitar também para agradecer mais uma vez o João pela amizade pela confiança também de compartilhar as histórias comigo durante a produção do filme mas também uma mulher linda sim é uma delícia estar além de tudo da inteligência e tudo e obrigado também pela sua a gente vê muito pela história do João que na verdade essa presença da militância e a importância da militância muitas vezes se deu por muito esforço individual e muito sacrifício individual isso que eu de alguma forma me sinto com vontade de te agradecer por isso porque eu vejo muitas situações que você é o mesmo exemplo de estar em Berkeley e vir para o Brasil e trazer uma coisa que aconteceu com você você veio trouxe encontrou outras pessoas enfim eu acho que a gente deve como sociedade esse agradecimento a você e na verdade eu tive a ideia de fazer o filme quando eu também estava me cultivando numa militância feminista e eu tive contato com o Lampião eu li alguns textos do Lampião e eu percebi que os textos eram muito atuais o que é chocante por um lado né que vocês antevessem tanta coisa e pautaram muitas coisas que a gente está discutindo até hoje e um pouco assustador também que a gente ainda não tem resolvido algumas questões por exemplo tinha um texto sobre aborto que continua atualíssimo poderia ser publicado hoje e seria uma obra-prima de jornalismo e conforme eu fui avançando na leitura do jornal eu fui percebendo que além disso a história do Lampião ressignificava para mim uma relação que eu tinha com a história da esquerda dos movimentos de esquerda e mesmo uma história de militância na ditadura porque se você pensar nos filmes no conjunto de filmes sobre ditadura nessa temática você tem muito a militância a guerrilha armada a militância armada a guerrilha e você tem muitas histórias de homens e homens héteros e você não tem existe um silenciamento sobre essa sobre essa militância eu acho e eu não sei acho que ainda não consegui é difícil a gente dar uma explicação porque esse silenciamento como mas tem vários fatores e então foi o principal acho que foi a principal motivação para fazer o filme de querer conhecer essas pessoas de saber quem eram essas pessoas que estavam ali se organizando e isso eu acho muito bacana que acaba transparecendo um pouco no filme a minha diferença de geração eu me lembro da primeira entrevista que eu fui eu fiz duas entrevistas com o João mas a primeira eu fui e fiz uma pergunta que eu nem me lembro qual era mas o João respondeu bravo olha a gente estava um ditadu quer dizer ele ficou puto com a minha pergunta mas foi ótimo porque mostra essa diferença eu falei João mas a gente precisa explicar para as pessoas e ele ficou puto que eu não sabia e realmente tinham várias coisas que eu não sabia que eu fui descobrindo tem um momento que o Edi Star vira e fala querida não tinha boate para gay que daí outros lampiônicos já vieram e me falaram o Edi está errado de falar isso mas enfim e essas coisas foram surgindo acho que isso fica muito é muito bacana também no documentário e aí tive uma equipe maravilhosa que esteve comigo na realização do filme por exemplo toda trilha sonora é fruto de uma pesquisa sobre música popular brasileira de temática homoerótica então todas essas músicas que também são um pouco esquecidas do cancioneiro brasileiro aí também estão estão no filme a pessoa que fez a arte gráfica também foi um achado porque ele não conhecia o Lampião e quando conheceu ficou completamente enlouquecida e começou a pegar tudo e fazer aquelas artes completamente loucas enfim e principalmente os entrevistados que aceitaram fazer fazer as entrevistas por exemplo o Aguinaldo já sabia que ele já tinha recusado muitas entrevistas sobre o Lampião eu não sei como ele me recebeu e acabou dando a entrevista enfim e é uma pena também que muitos dos Lampiônicos já tenham falecido porque eu por exemplo no processo do filme fiquei morrendo de vontade de conhecer o Crisóstomo que deveria ser uma pessoa incrível mas um Francisco obtém cur Darcy Darcy enfim eu acho que daí o filme também me colocou um pouco mais próximo dessas pessoas eu pude conhecer mais sobre a personalidade delas sobre o que elas enfrentam e por exemplo uma curiosidade eu uso as fotos do Darcy e para usar as fotos do Darcy da obra do Darcy eu tenho que pedir autorização para a família dele e quem cuida da obra enfim do espólio dele é um sobrinho e quando eu fui pedir autorização o sobrinho me disse que não queria que fosse falado sobre o lado da homossexualidade do Darcy mas eu expliquei que eu estava fazendo um filme sobre o Lampião quanto tempo essa resposta não foi no século passado foi no século XVIII que o sobrinho falou que não queria que falasse sobre a homossexualidade é e eu expliquei que ele estava fazendo um filme sobre o Lampião justamente sobre a participação dele no Lampião e aí eu tive a sacada de fazer um corte e enviar só o trecho em que o o único trecho em que o Peter Frey está falando da obra olha que lindo que ele me deu enfim em que ali todo mundo está mas é enfim depois não uso em outro momento eu uso ali mas não tem como a gente não relacionar as coisas e enfim é um pedido meio absurdo não queremos relacionar a memória de Darcy com mas é interessante saber que nós estamos no século XXI de vez em quando dá a impressão que a gente está no século XVII posso fazer um comentário só sobre a técnica me lembrou a lista de Schindler sabe por quê? por causa da menininha do vestidinho vermelho o filme em preto e branco e a menininha do vestidinho vermelho e você usa de vez em quando essa técnica da cor de aparecer o colorido e o movimento para chamar atenção eu achei assim precioso realmente foi isso foi um ganho a pessoa da arte gráfica que é o Demetrios da Fara olha que nome que entrou no projeto já quando a gente já tinha um corte final e que colaborou muito nessa pesquisa ele trouxe novos elementos ele se debruçou sobre todas as edições do Lampião e foi colhendo os materiais mais interessantes como as indicações minhas que resultou nisso eu só queria comentar uma coisinha eu fico eu estou muito impressionado com a repercussão que o filme está tendo as pessoas estão eu tenho visto umas coisas no Facebook as pessoas botam o nome de vários amigos olha para isso isso existiu meu Deus como é o processo da história é totalmente cínico e perverso porque quanto tempo se passou e já já tem uma uma ruína em cima disso e a gente tem que cavocar para descobrir uma coisa que está tão próxima isso João é muito engraçado porque quando eu fui quando eu comecei a ligar para os outros com você não foi assim porque a gente já teve outra relação a gente se encontrou pessoalmente mas quando eu comecei a ligar para o pessoal do Rio para fazer as entrevistas eles me diziam nossa mas isso foi mais de 40 anos até por que você quer fazer um filme sobre o Lampião quer dizer que para aquelas pessoas que estiveram nesse movimento era completamente trivial essa história e bom a gente fez um jornal foi uma das coisas que eu fiz na vida enfim vida que segue e aí quando o filme passa nos festivais quando entrou no cinema na saída da sala você vê justamente esse comentário as pessoas dizendo olha mas isso existiu isso aconteceu é muito incrível nossa se eles já faziam isso lá nos anos 70 quer dizer que agora a gente já pode começar muito mais para frente eu vi essa frase na saída realmente uma garotada que veio falar comigo então isso é muito bacana assim mesmo do filme de trazer as imagens de trazer vocês falando e também o filme ainda usa um dispositivo que é muito convencional que é os talking heads as cabeças falantes mas são cabeças muito impressionantes e a gente não teve essa fala ainda a gente não tinha esse registro acho que assim isso é convencional quando a gente já tem feito mas a gente não tem vocês os protagonistas dessa história falando então por isso que eu acho que um filme cumpre um pouco se propõe então eu sempre com preocupações que trazem para para o presente né então essa luta toda né por uma inclusão positiva das minorias LGBTs o respeito né a igualdade de direitos e tal eu fico pensando né e pergunto para vocês não sei quem que vai querer comentar a possibilidade de uma inclusão positiva né sem que se forme um grupo cultural LGBT no sentido de por exemplo não pode haver uma assimilação nesse trabalho quer dizer ser gay é valorizado se o gay parecer hétero se o gay parecer hétero ele é assimilado porque ele parece hétero porque ele vive como um hétero eu não sei às vezes eu tenho uma preocupação de uma inclusão positiva de uma cultura homossexual ou é bobagem minha você quer responder tem uma cultura como tem a cultura japonesa a cultura italiana a cultura não tem uma cultura LGBT claro existe ou nós vamos assimilar todo mundo vai ficar todo mundo igual hétero e aí todo mundo fica feliz né porque não tem diferença mais assimilou aí é fácil porque se não tem como as mães falam pra mim ai Edith meu filho pode ir no casamento do irmão porque ele parece hétero é mais ou menos isso é uma questão espinhosa viu Edith porque tem os dois lados da moeda é uma faca de dois gumes na verdade eu me lembro que eu escrevi um artigo que era como é incluir ou a inclusão na verdade ela tem um aspecto potencialmente perverso de homogeneizar e por outro lado você tem toda a a postura que hoje se chama queer que é a postura mais radical que é o de instigar essas diferenças não para que as pessoas tenham façam parte de uma outra sociedade mas para que elas façam parte desta sociedade exatamente com as suas diferenças só que a tendência é que essas diferenças criem um novo alijamento então é ficar entre a cruz e a caldeirinha é um problema que eu nunca consegui equacionar de uma maneira para mim razoável hoje por exemplo nós temos vários grupos vários movimentos de não aceitação da binaridade de gênero mas também a binaridade de sexualidade não é hétero homo e não é por outro lado uma questão de bissexualidade é uma questão eu não quero me definir então fui já a manifestações em que tinha algumas pessoas que eu realmente não sabia se era um homem para mulher ou ela mulher para homem eram pessoas muito jovens que estavam com o seio de fora mas eu não sabia se era um peito de homem com silicone ou enfim ou se era uma mulher que estava com um bigodinho então essas misturas todas me fascinam mas eu não sei dizer a que isso vai levar até onde isso poderá chegar porque aí entra em cena uma palavra que está na moda e que me assusta toda a moda me assusta muito que é o tal de empoderamento não é então eu claro eu vou ter que fazer uma dar um exemplo polêmico mas é exatamente a polêmica que está em jogo a relação a questão por exemplo dos turbantes para a população afro-brasileira é alguma coisa semelhante então se você não é negro você não pode usar turbante mas então os negros que aparecerem com turbante dentro da sociedade eles vão estar numa sociedade à parte é isso que vocês querem então eu tenho um pouco de receio a partir inclusive dessa movimentação toda dentro da comunidade homossexual que eu lhe digo me fascina quando eu chego numa manifestação em 2013 na praça Roosevelt e vejo um moleque com enfim eu vi na frente do meu prédio lá no centro perto da república menininhas eu achei que tivessem pichando o prédio que é tombado meu Deus vai dar uma puta confusão aí quando eu chego mais perto uma estava ajudando a outra com um cartazinho escrevendo seu próprio cartaz e escrevendo seu próprio cartaz obviamente a partir de um posicionamento de uma tomada de consciência rigorosamente pessoal e muito honesta consigo mesmo ou mesma então eu chego na praça Roosevelt e vejo lá um garoto com um cartaz Feliciano que era o Marco Feliciano que na época no governo de esquerda tinha sido eleito o presidente da comissão de direitos humanos da Câmara imagine uma coisa escandalosa um cara desse como presidente da comissão de direitos humanos e o cara menino lá com um cartazinho Feliciano meu cu é laico aí eu disse meu Deus do meu tempo a gente ficava duas semanas para chegar a possibilidade de um cartaz com essa ênfase e essa radicalidade ele está dizendo tudo ali e foi o moleque que fez isso então há uma consciência muito viva e essa consciência viva está produzindo efeitos muito ricos mas que nós não estamos ainda não temos certeza de onde tudo isso vai desembocar entende eu sinceramente eu cultivo muito as dúvidas sinceramente eu tenho dúvidas sobre onde isso vai poderá chegar Marcelo a sua vez o Fábio quer fazer uma pergunta eu sou um cara que comprou o meu Deus do Espírito escondido nas barraquinhas da próxima e tive que jogar fora a minha coleção porque nós somos mudados de casa porque com medo dos meus pais acharem eu não sei o que tinha guardado eu acho que uma situação que muita gente tem hoje parece que as coisas hoje para as pessoas mais jovens homossexuais mais jovens estão vindo um pouco mais fácil então percebendo onde tem que flutar será que é isso? você estava falando o cara faz um cartaz desse mas faz só o cartaz dali não continua nada eu não tenho certeza Fábio o que eu acho que é fascinante é a ebulição que nós estamos vivendo eu gosto de ter a ideia de que a sociedade está sempre em processo o que eu acho perigosíssimo para a sociedade e para os agrupamentos sociais que estão à margem é a coisa se cristalizar numa determinada situação e as pessoas não se darem conta que a história continuou e foi assim que aconteceu em muitas circunstâncias no passado não é? ir para a banca eu menciono no filme ir para a banca comprar o lampião já era uma saída do armário porque você tinha que chegar no que você pedia o cara dizia olha tem um veado veio aí comprar um zonal porque o zonal ficava escondido então toda essa esse esse lado do armário foi superado não é? de certa maneira mas nós estamos criando outras alternativas de armário não é? tanto as mais óbvias quanto um Bolsonaro que é um produto típico do armário requintado aquele armário de ferro fundido não mais aço não é? é um armário feito de aço ali não penetra nada e na verdade o penetrar é o grande problema do armário a penetração não é? diga-se de passagem mas existem também outros armários em que as pessoas estão criando armários achando que estão se liberando se libertando e são formas muito sutis não é? de cristalização de uma situação em que a diferença é tornada referência ela é tornada padrão isso por exemplo me assusta muito no politicamente correto chega a um ponto do politicamente correto em que há uma nova normalidade sendo implantada isso me assusta você está falando da assimilação que eu falei exatamente que eu acho muito perigosa eu acho que tem que ter o acolhimento o respeito mas há diferenças não pode assimil todo mundo vai ficar igual nós não somos iguais posso fazer uma pergunta para o meu filho? filho se você primeiro se você acha que já existe uma homocultura uma LGBT cultura e segundo se é que existe alguma coisa já há na academia na universidade uma produção intelectual autônoma sobre essa cultura desse grupo e se não existe você acha que existirá e que é interessante o que você pensa disso? eu acho que sem dúvida existe uma cultura homoerótica já há algum tempo eu acho que essa cultura eu acho que no Brasil a gente encontra problemas diferentes por peculiaridades do Brasil então muitas das coisas dessa cultura são importadas para nós não refletem muito das nossas características até as palavras gay até as palavras é mas inclusive o imaginário todo o imaginário do gay de couro dos clones que a gente um pouco importou da cultura gay americana mas eu acho que isso é natural eu acho que isso vai se desenvolvendo aos poucos e aos poucos a gente vai encontrando um discurso que é brasileiro mesmo que seja pela avacalhação que é muito comum o Brasil é muito antropofágico nesse sentido a gente não faz as coisas muito a sério a gente faz meio avacalhado o que eu queria comentar das coisas que vocês estão falando é que eu infelizmente não peguei a época do Lampião né então quando eu em 88 eu tinha 18 anos e ainda assim a única referência de homossexualidade que eu tinha era um carnavalesco famoso na época chamado Clóvis Bornai que tinha um problema na língua ele falava com a língua presa e ele era bem assim a bichona estereotípica né ainda mais carnavalesco e essa era a minha referência de gay no fim da década de 80 quer dizer então assim eu quero dar os parabéns né para a diretora do filme por ter feito o filme eu quero dar parabéns para vocês por terem feito essa coisa que é parece inacreditável na década de 70 né mas apesar de ter de ter tido muito peso né eu não sei se ultrapassou aquela uma a elite intelectual do Rio de Janeiro e de São Paulo e tal e mas ficou nessa nessa elite né não sei se se essa visibilidade passou para o para as camadas sociais todas e eu e para a minha experiência essa é a palavra mais importante de todas visibilidade sim que é uma coisa que os gays não tinham na década de 80 e começaram a ter um pouco da década de 90 para os anos 2000 o problema é que eu e aqui eu concordo inteiramente com o Trevisan essa visibilidade que a gente tem hoje é um pouco enviesada porque não é a visibilidade da comunidade gay mas é uma visibilidade meio que cerceada pelos pelos partidos então parece que o movimento gay hoje em dia ou é associado ao PT ou é associado ao PSOL então mas espera aí então não dá para você ser gay e ser de direita né tem tem alguma coisa estranha e eu acho que isso tem a ver até com um artigo que eu li do Trevisan recentemente que falava dessas diferenças do movimento americano e do movimento brasileiro e do problema que é essa coisa do movimento gay brasileiro ser atrelado a partidos porque isso modifica isso não é dar visibilidade à comunidade gay isso é dar visibilidade a uma leitura da comunidade gay que não necessariamente reflete a realidade posso comentar eu acho que Marcelo o que você está dizendo faz todo sentido porque o movimento homossexual brasileiro tal como eu conheci quando fundamos ele sempre foi um movimento de classe média e a esquerda brasileira por mais que ela diga que ela representa os trabalhadores ela é uma esquerda de classe média inclusive os trabalhadores que chegam até a consciência política chegam com uma consciência política de classe média eu já fiz severas críticas a esse respeito obviamente fui severamente contestado o que faz parte do jogo mas o desdobramento disso tudo é grave porque tem uma parcela imensa da população brasileira que não é atingida então a mim sempre me deixava muito aflito o que é que nós vamos fazer com esses rincões em que travestis estão sendo assassinados em que garotos estão tendo que fugir das suas casas ou estão sendo escorraçados em que meninas são assediadas e sofrem estupros para aprender a serem mulheres porque elas não gostam de homem essas violências que são que acontecem fora do mainstream fora dos centros de poder mesmo nas grandes cidades nós não conseguimos chegar às periferias desde o tempo do Somos a gente ficava desesperado porque os representantes eram raros representantes que não eram da classe média isso se perpetuou mas eu acho que aconteceu sim alguma coisa que uma pedra no caminho drummondiana não é em que o próprio movimento homossexual começou a fazer perguntas novas através das paradas se você vai a uma parada hoje é uma é uma experiência extraordinária em vários sentidos inclusive esse sentido da visibilidade por quê porque uma parada que tenha um milhão dois milhões de pessoas eu não sei quantas porque o data folha resolveu confundir tudo não é não mede nada fora de São Paulo mas a referência de São Paulo é sempre o data folha acha que é a sua mais perfeita mas de qualquer modo seja lá a quantidade de pessoas que estejam presentes lá há uma nova realidade essas pessoas estão dando a cara a bater e não são lideranças feijão com arroz como é o meu caso que há muito tempo eu deixei claro para a sociedade brasileira que eu sou homossexual é uma meninada eu me lembro que o ano passado sobretudo o ano retrasado ano passado eu não fiquei até o final que eu estava escrevendo eu tinha um prazo pesado para entregar um livro voltei correndo para casa mas o ano retrasado eu estava em cima do carro num dos carros da associação da parada eu olhei aquela meninada cantando funk cantando chucha cantando tudo que você pode imaginar pulando feito cabritos numa felicidade numa celebração obviamente bebendo já estavam todos e passando número de celular eu via de cima do carro trocando número fazendo sinal para se comunicar pelo whatsapp pelos tantos aplicativos de paquera mas era uma quantidade impressionante de meninada e as meninas são as mais atrevidas eu moro na república fim de semana na república você vê muita menina atracada lá na estação muita garotinha ontem tinha uma lá duas na praça Dom José Gaspar onde eu vou passear com a minha com a minha cachorra a Nina e uma dizia para a outra menina com o cabelo todo cortadinho assim morra meu essas minas desse grupo lá mostrando uma para a outra no celular então já isso configura de fato uma homocultura a mim é extremamente benéfico porque os paredões estão sendo estão sendo destroçados não adianta os partidos quererem conter os movimentos sociais eles chegam a um ponto em que de fato você está falando de uma coisa que é a democracia então aceite que a democracia é para todos e todas então essa meninada ela por mais que eles possam estar sem perspectiva sem muita clareza do que estarão fazendo dali a pouco mas eles estão vivendo uma questão deles isso do ponto de vista da autonomia política esse é o é o início de toda autonomia política é quando você não obedece a manuais você tem uma honestidade uma sinceridade uma resposta a dar sobre uma fidelidade àquilo que você é e que você está em processo descobrindo então eu gosto muito dessa questão da visibilidade que você está mencionando que é um problema gravíssimo no meio homossexual mas eu acho que isso já começa a ser implodido e dei o exemplo das paradas eu acho que não seria o único mas é o que eu lembrei então acabou o tempo dessa mesa infelizmente foi maravilhoso ouvir vocês Marcelo você e João e nós estamos muito agradecidos vamos dar uma salva de palmas obrigado por terem vindo aplausos Obrigada.